Olá galera, essa moto aqui pode não parecer, mas isso aqui é uma CBR 450SF O cara transformou ela para Café Race, ele vem reclamando que ela está com vazamento Provavelmente o vazamento é retentor do volante E assim, reclamando que a cesta não está passando Liguei a moto para dar uma volta nela, funcionei a moto, um barulho O barulho aqui é como se fosse a trava do pino do pistão que soltou e ela fica batendo na camisa Como se exige a corrente de comando também assim, o tensor da corrente de comando que tenha quebrado Também faz um barulho parecido E o cliente já autorizou abrir, já falei para ele que eu vou ter que abrir em banda E ele já autorizou e a gente vai começar a abrir em banda Então vou passar aí para vocês os defeitos e como resolver esses defeitos, ok? Começar abrindo aqui a tampa Aqui já dá para perceber que as borrachinhas daqui não são originais Dá para ver que a junta aqui já está ressecada, vai ter que trocar também Vou conferir aqui como é que está aqui a regulagem da corrente de comando Aqui não está funcionando do jeito que é para funcionar não E aqui assim, eu começo a desmontar, quando eu vou desmontando aqui eu já vou analisando alguns detalhes, certo? Aqui que é para... Para ir já dando o veredicto, né? Colocar aqui no tempo aqui que é para poder... Aqui eu coloco esse pistão em ponto multissuperior Que é para quando for tirar essa mesa não ter perigo de quebrar a mesa, né? A posição da câmara Olha, faltando um parafuso aqui, não acredito Ah, acredito que o cara montou sem esse parafuso não Já tinha visto isso? Sem parafuso não Eu vou até botar um parafuso aqui para ver Realmente o cara montou sem o parafuso Vou apertar aqui, ó Para você ver, ó Deixa eu até conferir se ele está apertando, né? O mais esquisito é esse Está apertando Difícil de... Difícil mesmo de compreender uma situação dessa Agora, ó É inédito, viu? Nunca tinha visto isso não 35 anos de profissão Nunca tinha visto isso não Olha só Os parafusos Tudo desgastado, é Se você não trocar isso aqui, você espiramba as válvulas Aí, essa válvula Eu acho que ela não é de CBR Ela foi adaptada Vou botar aqui O outro pistão no ponto morto superior Eu não vou nem testar se está apertando não Porque com um estalo desse, com certeza vai estar apertando Olha aqui Os parafusos um pouco gastos também, ó Eles sendo originais Dá para reaproveitar eles Eu vou ensinar vocês aí A cabeça do outro parafuso está... Está difícil, hein? Nem é 9, nem é 10 E agora, o que é que eu faço? Galera, nessa situação aqui é o seguinte Eu acho mais fácil aqui cortar a corrente do comando A corrente do comando ainda tem muita regulagem Eu vou tirar as velas Que eu vou cortar a corrente do comando e já puxo ela, entendeu? Ele caiu, coloca e volta no lugar, gente Segura aqui Lá de lá Colocar aqui Colocar aqui, ó Um aramezinho Para não puxar a corrente logo todinha Fora Aqui é o comando Fora Deixa eu tirar aqui o tensor fora O tensor com defeito não é O comando é novo aparentemente O pescador a gente bota aqui e ela pesca Olha só Olha só Bom demais, hein? Aqui eu boto o pino no lugar e funciona beleza Tem umas valas que já estão começando a estragar Algumas valas de admissão Eu acredito que seja porque foi montada com os parafusos ruins, né? É Aqui, ó Olha O guia quebrado, olha É Aqui aparentemente Está queimando bem sequinho aqui o cilindro, né? Vou tirar aqui a camisa sem tirar o pistão de dentro da camisa Que é para não ter perigo dela desacasalar, certo? Vou tirar aqui a presia Quando eu vejo Que o A parte De Pistão e anéis Está boa Eu procuro não desacasalar o pistão do lugar Porque o simples fato de você tirar do lugar e botar Já aconteceu já várias vezes da montanha fumaçar, entendeu? Tem alguma coisa Bater no pistão aqui, ó Roçando aqui, ó Tá vendo? Eita, mãe A biela, olha a folga da biela Biela não tem folga não, viu gente? A biela tem férias Olha só Tem folga não, hein? Tem férias Outra coisa, pessoal Que eu já mostrei já Outro vídeo meu Toda vida que eu desmonto Eu gosto de conferir isso aqui, ó Se Ele está carbonizando por igual Porque eu já peguei várias motos dessas já Com problema de biela empenada Olha essa daqui Esse lado Um lado está bom Aqui está beleza Está carbonizando belezinha Tem uma diferençazinha aqui no cilindro Mas eu acredito que é por causa da biela Está com muita folga Eu vou Terminar de desmontar Essas molas de embreagem aqui pela pressão não são as da ACB450 Eu já dou uma olhada nos discos, né? Já faço uma avaliação Olha, está um pouco queimada, está vendo? Aqui, ó Acho que está preto Mesmo com a mola muito pressionada O disco tem uma queimada Não sei o que eu dou para o cliente aqui Até porque ele está colando também, né? É trocar esses discos A corrente da bomba de óleo A corrente da bomba de óleo Nesse caso aqui está muito gasta Vamos ver aqui a bomba de óleo também A bomba de óleo está sem folga E a corrente está boa Agora a corrente está com uma folga muito grande Vai ter que ser trocada Vou colocar aqui Essa arruela aqui está montada ao contrário Essa arruela é para ser montada desse lado de cá, ó Vou tirar a bomba dela porque mesmo A bomba aparentemente aqui sem folga Eu gosto de Conferir para não ter erro, né? Coloca a chave aqui no ponto de Que ela serve Você vem aqui, ó Eu venho Dá uma pancadinha, né? Para a chave encaixar bem Quando você bate ela folga, né? Botou aqui, ó Ok? Na medida Bem pessoal Essa parte aqui está pronta, né? Já desmontei Vou virar a posição do motor Para tirar o estator E abrir o motor E abrir o motor a parte base, né? A rusca aqui está meio a... Está complicado a rusca aqui Vou tirar o motor Olha lá Será que eu vou vir na cruçadora? É É Então, cruçadora está Cuidado Então, aqui tem uma-cadinha para participar Goste Dizendo camadas adapta O cara bota o filtro sem mola O filtro desce Não fica no lugar A sujeira passa Estoura, vira barquinho E olha a quantidade de sujeira que tem nesse filtro Tá sujo Eu vou dar logo uma avaliada Como é que tá esse retentor do pinhão O retentor já tá bem ressecado Certo aqui é trocar E onde ele trabalha Já tem uma cinta muito boa Aqui tem que dar um passezinho O pessoal que desmonta não se liga Nesse retentor Um retentor de pressão de óleo Caso esse retentor estiver ruim O motor pede pressão de óleo Quando a gente desmonta, certo? Às vezes ele não tá vazando Mas tá lá no lugar, quietinho Quando você bota no lugar novamente Ele pode vir a vazar Então o certo aqui é trocar O pescador O parafuso está estampado O parafuso está estampado Só quando eu fui folgar Já deu pra perceber que ele tava estampado Isso aqui tá bom Então pronto O parafuso aqui tá estampado Aqui galera Quando você pega o motor É muito importante Você tirar essa tampazinha aqui Isso aqui acumula Muita sujeira aqui Então quando o óleo Começa a circular Essa sujeira Vai pras bielas Vai pros mancais E termina Esculha mal na biela de novo Termina danificando Se você passar o dele aqui Você vê que tem ali malha Essa aqui é limalha Essa limalha solta Vai pras bonzinas E já era Quando eu desmonto Eu já saio conferindo Um monte de coisa Que pode Tá com problema, né? Corrente aqui Aparentemente tá no final Já Da regulagem dela Corrente tá topada A regulagem dela Eu venho aqui Já folga aqui Ok? Como ela tá no final Da regulagem Mas às vezes Ela ainda tem regulagem Olha só Isso aqui você altera A regulagem Da corrente de balanceio Dá mais sobrevida A ela Você tira aqui, ó Desencaixa Gira Ó Corrente como ficou arrochada agora Pegando bem mais regulagem Dá pra ir mais um tracinho Deixa eu ver se dá pra ir mais um tracinho Vamos botar aqui Aqui Beleza Já coloco novamente aqui no lugar Aperto Sei que a corrente dá pra usar Né, gente? Venho Né? E Tiro o balanceiro Conferir aqui dentro Tem uma Um desgastezinho aqui Um pouquinho Que eu pego o eixo Né? Tem um desgastezinho aqui Mas muito pouco Desgastou Mas ele não abriu folga não Tá vendo? Tá um pouquinho duro Isso aqui é fácil de resolver Não precisa trocar não Agora vamos Desmontar o mancal, né? Agora vamos retirar o mancal Eu já tiro esse outro balanceiro Esse balanceiro tá travando um pouquinho Tá bom E uma Desgastadazinha Como isso aqui é um bronze É um material mole É aquilo que eu disse a vocês Eu boto aqui no torno Dou uma lixadazinha Com a lixa 400 aqui Depois com a 600 Pra polir E Não vai precisar trocar não Olha como é que tá os bronzes Esses bronzes aqui Não prestam Esse mancal aqui tá trancado Olha aqui Certo? Mas por isso aqui ele funciona normal Também dá pra funcionar Beleza E agora vamos pro virabaiquinho, né? Vou aproveitar Vou folgar ele aqui mesmo No lugar Folguei Antes de tirar o virabaiquinho Olha só Esse tensor limitador Como tá, ó Olha só Alguma coisa caiu aqui Entre uma peça e outra E deu uma machucada feia Isso aqui vai ter que trocar Uma coisa que o cliente Estava reclamando É que a cesta Não tava entrando Olha Alguma coisa caiu dentro Aqui do eixo primário Tá vendo aqui, ó Ó Alguma coisa caiu dentro E danificou Olha só Sexta macho aqui, galera Ó Olha só Tá vendo? Pedaço de malha Na sexta macho Da engrenagem Olha só Como é que a gente faz aqui Pra saber qual é a sexta Se você pegar No eixo aqui primário A engrenagem menor É a primeira Entendeu? Então assim Ela vai aumentando a engrenagem E vai crescendo proporcionalmente Então a primeira é a menor A segunda é Maiorzinho do que a primeira Que é essa daqui A terceira é essa Quarta, quinta e sexta No eixo secundário É inverso Aqui põe secundário No eixo secundário É inversamente proporcional Então a primeira é a maior Que é essa daqui, ó Ok? Aí vem Primeira A segunda Ok? Terceira Quarta, quinta E sexta Vira Já posso tirar Retentor do volante aqui Vai ter que trocar Tanto ressecado Como tá, ó Tancado, ó Tem todo esse volante aqui Se não for colocado No retentor original, gente É Trabalho perdido Hoje eu nem monto mais Quando a gente chegar Pra montar com retentor paralelo Eu não monto mais Entendeu? É montar e dar problema Então aqui O único retentor que aguenta aqui É o original dela É caro Mas não dá problema Entendeu? É o que eu vi aqui No balanceiro, ó Acabei de ver agora Não percebi Quando eu desmontei Então, ó Como tá gasto Isso aqui, ó Do lado E do outro também Tá vendo? Isso aqui é um problema Grande Aqui eu vou ter que Dar um jeito Dar uma retificadazinha E colocar uma ruela Pelo um lado E pelo outro Essa ruela aqui Já gosta de fazer isso Aqui é só Empurrar ela pra dentro Quando eu vou prender Um vidra-barquinho Desse aqui No torno Eu gosto de prender Só Por uma bolacha Dessa, né? Que só chama bolacha No caso aqui, ó Entendeu? Olha só Olha a situação Dessa bronzina Essa Tá um pouco melhor Do que essa Mas também Tá ruim Péssima Principal detalhe Desse motor Virra-barquinho Pegar corte Pega Tem bronzina Sob medida Tem Só que Originalmente Esse virra-barquinho Ele tem uma cimentação Ok Uma camada De Como duro Quando você corta O virra-barquinho Aqui Pede essa cimentação Dá pra rodar Muito tempo Dá Se for um cara Que roda direitinho Aqui eu vou Medir aqui o virra-barquinho Ó Tirar aqui a medida Pra ver qual o corte dele Esse virra-barquinho É standard Pelo menos o mancal É standard Então O virra-barquinho É standard Tem aquele problema De cortar Pés da cimentação Aqui eu vou conversar Com o cliente Pra ver o que ele vai fazer Né? Se ele vai mandar Cortar Ou se ele vai mandar encher Motor todo desmontado Já Fiz a avaliação Da maioria das coisas Vou mandar Meu pessoal lavar Certo? Quando tiver todo limpo Vou fazer Outra análise Em algumas coisas Tem a caixa de marcha Pra fazer análise Ok? Mas vou fazer Quando tiver limpinha Já vi que os retentores Vão ter que trocar Quase todos Vai ter que cortar O virra-barquinho Ou No caso Mandar encher Né? Ok? Tá faltando Parafuso lá No cabeçota Que ele é fácil A gente tem Algumas músicas Pra fazer Tem outras Pra extrair Depois que tiver tudo limpo Eu vou fazer Uma avaliação Vou fazer o orçamento Passar pro cliente Vou chamar ele aqui Pra ver o que ele vai dizer E vamos dar oportunidade Um detalhe No footback Olha CB400 CB450 E CBR Não aceita Qualquer mecânico Entendeu? Então quando você tiver Uma moto dessa Paga um pouquinho mais caro Que termina saindo Mais barato Pra vocês Entendeu? Na maioria dos casos Muitas motos Dessas que eu recebo aqui O pessoal Fez serviço Em outros cantos Tem que ter esse problema Entendeu? O cara vem pra cá Acha o serviço caro Entendeu? Aí manda fazer Em outro canto Termina saindo Muito mais caro Entendeu? Porque o que é caro E é bom Se torna barato Porque você só faz Uma vez Quando você mexe Em alguém Que não tem Conhecimento Desses motores Então assim O risco De você Ter que pagar O cara que você Não queria fazer antes Porque achou O preço dele caro É muito maior Aí vai se tornar Muito mais caro O serviço Então assim É um barato Que realmente Sai muito caro Entendeu? Vocês que tem essas motos Quando for levar Pra fazer um serviço Leva pra um cara Que tem nome já Um cara que tem conhecimento Que trabalha muito tempo Com essa motos E vai terminar Saindo mais barato Pra vocês Mesmo vocês achando Que vai sair caro Vai sair muito mais barato Ok? Vamos lá Vamos dar continuidade Ao serviço Ok?